A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos levando Meu irmão patrão Onde é que a gente tem que ir para lá? Ah, chito, ok. Vamos para... É-se uma vaca! Eu sei, mas eu sigo em frente. Qual queres lá ir? É que o carro não está em muito boas condições. Ah, sustaste? User entrou seu canal. User entrou seu canal. Maradas. É verdade, é verdade. Eu fui conhecido no H1 Por ser o pior... Minha nossa. O pior condutor. Acho que vamos morrer. Oh no! Oh no! Oh no! O que é isso? Oh no! Que pau! Era ali, cara! O que é isso? 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 O que é isso?